A gente está na semana da Páscoa e com um aumento de quase 20% no preço dos ovos de chocolate, 200. 200 ou 20? Porque eu falei aí 200. A corrida nas confeitarias artesanais cresceu bastante nessas últimas semanas. A Páscoa é o Natal da confeitaria. E as opções, fit principalmente, estão em alta. A venda está bem bacana. A Páscoa está aí, batendo na nossa porta. Os chocólatras amam, mas quem ama ainda mais são os confeiteiros. Nessa época, as vendas bombam. Tem ovo de brigadeiro, que lindo, né? Ovo de olho de sogra, hum, achei diferente. E até ovo de pudim. É isso mesmo, produção? A confeiteira conta que a inspiração veio de outra confeitaria, lá da região norte do país. Na verdade, a Flix, lá de Porto Velho, postou o vídeo desse ovo e viralizou nas redes sociais. E como eu sou aluna deles, eu aprendi a fazer o pudim com eles, então eu achei uma ideia maravilhosa. E ele ensinou até como a gente transporta esse ovo, de enviar para o cliente. Sem o pudim em cima, o pudim vai na forminha ao lado e o cliente mesmo coloca em cima. Então ficou perfeito, né? Porque o delivery precisa desse cuidado, né? O cliente não pode receber em casa o ovo todo derramado, né? A invenção é para vender mais nessa Páscoa. E claro, agradar todos os paladares. Essa é a época que a confeiteira aproveita para ganhar dinheiro e investir no próprio negócio. É uma loucura, mas é muito bom. É o nosso Natal, né? É a época que a gente mais trabalha, né? É a época que a gente consegue arrecadar um dinheiro a mais para a gente fazer um investimento, né? Para a gente comprar equipamentos novos. E é uma delícia, né? É uma loucura mais gostosa que tem. E tem esses ovos artesanais por aqui. Tem de brigadeiro branco e preto, de limão, de café, de uva, de morango. Mas esses aqui têm uma diferença. Nenhum desses ovos artesanais tem açúcar, nem lactose. Batendo o olho, a gente nem vê a diferença. Mas no sabor, será que é a mesma coisa? A confeiteira que produz diz que sim. Ela começou a fazer doces fit porque precisava cortar o açúcar da dieta. Mas tudo que ela não queria era que o doce ficasse sem graça. Eu comecei a testar outros doces porque eu amo doces. Só que tudo que eu testava tinha gosto de adoçante, não era legal. Ou era muito seco, bolos caseiros. E aí eu comecei a testar várias opções. E aí fui atrás, fiz um curso. E gostei muito de fazer esse tipo de alimentação. Os ovos artesanais fit são para o público que quer cuidar da alimentação. E principalmente para pessoas que têm alguma restrição, como a diabetes. Primeiramente os diabéticos, independente da idade. Tem muita criança já diabética, gestante diabética, que não pode também consumir. E agora tendo também clínicas de crianças autistas que fazem acompanhamento. Então elas pedem para que seja retirado o açúcar, o glúten, a lactose. Por algum procedimento que elas fazem na clínica. E aí elas levam esses doces para as crianças também poderem consumir. Para eles não ficarem separados. Então é uma confeitaria mesmo inclusiva. E como é costume do brasileiro, a compra dos ovos vai ser de última hora. As confeiteiras vão ter que trabalhar dia e noite para poder dar conta dos pedidos. O brasileiro sempre deixa para a última hora. E esse ano, como a Páscoa cai bem no comecinho do mês, o pessoal fica esperando receber, esperar chegar mais perto. Aí na semana da Páscoa, ferve. Na última semana, a maioria deixa para a última semana mesmo. Então eu tenho uma expectativa de 350 ovos. Desses de colher, fora as lembrancinhas e tudo que o pessoal pede para entregar em academias, clínicas de estética, né? Que pede bastante. Pensa na trabalheira. Manda para nós lá um 70% cacau que está de bom tamanho. Bom demais. Então não deixe para a última hora. Aproveite se você precisa comprar esses sem lactose, para pessoas que são intolerantes, para ficar com a consciência tranquila, sem muito açúcar e tudo mais. Aproveite para fazer sua encomenda. Últimos dias.